Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins para mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, nesse vídeo de hoje, irei trazer aqui mais um top vídeo mostrando mais um trader fantástico, uma alta lucratividade aí em poucos dias, certo? Mas antes de mostrar aí qual foi esse trader, ou melhor, mostrando na prática, fazendo esse trader, eu peço a vocês aí seu like, inscreva-se no canal, que isso é muito importante para o crescimento contínuo, beleza? Peço também a vocês que sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, ele deixa passando aí abaixo e também lá abaixo aí na descrição, certo? Lá no meu Instagram eu sempre trago novidades, dicas de investimentos e grandes sorteios de prêmios incríveis. Então corre lá e siga e vamos aqui para esse vídeo top de hoje. Uma recomendação básica também é referente ao meu curso, o Vivendo de Criptomoedas Oficial, onde lá eu ensino desde o básico até o nível mais avançado, certo? Um curso que vai mostrar como fazer aí, ensinar como fazer o trader, como fazer a alavancagem, certo? Como fazer aí o scalper e o melhor de tudo, o curso com 100% de garantia. Isso mesmo, você comprar e você não gostar, vocês podem pedir o reembolso em até 7 dias, certo? Show de bola, então vamos para o nosso vídeo que está top demais. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para variar aqui no nosso canal sobre a Binance, eu vou deixar o link para quem não tem o cadastro nela aí abaixo também. A Binance, para quem não sabe, é a melhor de CG do mundo, sem dúvidas, a maior e melhor, pois segurança é incrível, taxas mínimas, né? Grandes diversidades aí de criptomoedas, enfim, várias coisas que faz aí a Binance ser a melhor e maior do mundo, certo? Então, vou mostrar aqui a vocês, só para vocês terem uma ideia, o valor que eu comprei essa criptomoeda, queria mostrar aqui, né? Essa aqui é a minha conta secundária, minha conta que eu mostro para vocês fazendo o trade, né? Vou mostrar aqui a vocês o valor que eu comprei a criptomoeda Cardano, certo? O valor que eu comprei a Cardano teve uma queda aí no Bitcoin, juntamente com as suas altcoins. Eu aproveitei, claro, comprei Bitcoin, né? E também comprei uma boa quantidade aí de Cardano, como irei mostrar aqui a vocês. Olhe bem, eu comprei a Cardano no valor de 783 satoshis no par Bitcoin. Eu comprei no valor de 783 satoshis no par Bitcoin, exatamente que dia? No dia 15, ou seja, há 3 dias atrás de quando estou gravando esse vídeo, certo? Há 3 dias atrás, eu comprei aqui 700 e poucas unidades no valor de 783 satoshis. E quanto que está agora? 703. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já aqui na aba de pesquisa, como a Cardano é das primeiras, né? Que sua sigla é ADA. É a primeira, na verdade. Já ele clica aqui. ADA par BTC, certo? ADA par BTC. Eu vou até botar no trade envio e colocar ele alongado, eu vou colocar uma reguazinha aqui para vocês entenderem melhor. Olhe onde eu comprei. Eu comprei aqui. 783, certo, satoshis, beleza? Então eu vou pegar aqui uma reguazinha. Olha, para vocês entenderem melhor. 783. Olha, agora está no exato momento, 864, certo? 864. Está oscilando aí, entre 864 e 863. Isso dá uma porcentagem aí de 10 por 39%. Praticamente 10 por cento e meio, certo? 10 por cento e meio no valor que eu comprei. Ou seja, se eu vender agora, certo? Se eu vender as minhas criptomoedas agora, eu ia fazer quase aí, praticamente, 10 por cento e meio. 10 por cento e meio. Certo, meus amigos? Então, pessoal, vamos lá. Em ordem limite, colocar aqui mesmo como está o preço de 864, para vender somente nessa quantidade de satoshis, para faturar aí quase 10 por cento e meio, certo? Quando eu segurar e alguém comprar, né? Minha quantidade aí. Eu irei faturar quase 10 por cento e meio em apenas 3 dias de compra. Olha que maravilha. Onde é que vocês encontram uma lucratividade aí de 10 por cento em 3 dias? Assim, de forma praticamente segura, né? Porque aqui é seguro. Não 100 por cento, claro, que é um exchange. Mas o exchange aqui tem um histórico muito bom. Na verdade, tem um histórico sensacional, né? Em questão de segurança, beleza? Então, colocar aqui para vender. Eu quero saber qual é o tipo de investimento a curtíssimo prazo que vocês irão ganhar mais de 10 por cento em 3 dias. Praticamente não existe, né? De forma legal, né? Sem pirâmide financeira, sem nada disso. Então, pessoal, isso aqui, para quem não sabe, as pessoas que fazem parte da minha consultoria VIP, eles compraram assim como eu comprei, claro, né? Porque eu falei e indiquei lá, pessoal. Fiz a leitura gráfica e observei que está um excelente momento para vocês comprar. Tendo em vista que teve uma queda, né? Teve uma grande queda aí, como teve no Bitcoin, há 3 dias atrás, né? Então, eu fiz uma leitura gráfica e, né? Recomendei a compra da Cardano. Eu fiz a compra da Cardano nessa conta para mostrar a vocês e uma boa quantidade ainda, um pouco maior na minha conta principal. Beleza? Na minha conta principal. Então, é basicamente isso, pessoal. Deixem o seu like, fortalece. Certo? Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, que isso é muito importante para o crescimento desse canal aqui. E, qualquer dúvida sobre o meu curso, entre em contato comigo. Quero deixar os links do meu grupo abaixo. E lá vocês podem entrar em contato diretamente comigo ou pelo directo do Instagram. Certo? Um curso com 100% garantia. Eu passo... Quem compra o meu curso tem direito aos sinais. Beleza? Automaticamente, quem compra o meu curso entra na minha área de consultoria VIP. Então, eu sempre que visualizar uma altcoin que está ótima para compra, eu faço a indicação. Beleza? Para otimizar aí muito mais os seus ganhos. Certo? É um curso sensacional. Com certeza, a melhor oportunidade para vocês ganharem muito com criptomoedas adquirindo o meu curso. várias vantagens, né? E é basicamente isso. Fiquem todos com Deus. E até breve. E é como sempre falo. Se você tem dinheiro, mas não sabe quem investir, eu tenho a solução.